Depois de um dia inteiro de programação alusiva a São José, os fiéis se concentraram na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José no centro de Caxias, que ficou pequena para abrigar tanta gente que foi à sede da paróquia para render homenagens ao santo, que também é padroeiro de Caxias e da Igreja Católica. Esta família há quase 20 anos faz questão de acompanhar os nove dias do festejo em honra a São José. Não deixa de não ser um exemplo maior para a família e que todo mundo se espelhe na família de Nazaré, que é composta por São José, Maria e Jesus Cristo. São José, o que ele representa na visão da cidade? É muito importante para nós porque é o padroeiro da nossa cidade, da igreja da Matriz também, então a gente todo ano participa fervorosamente desse dia e convida outras pessoas. Sempre que a gente vem traz mais gente da família também. Conforme a tradição católica, São José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Sua humildade e obediência aos designios divinos o consagraram como sendo a referência da família sagrada. É a demonstração da fé do povo de Deus, em Deus e nesse grande santo. São José, que é o patrônio da nossa igreja, a igreja de Cristo, que é o patrônio das famílias, o padroeiro desta cidade, desta nossa paróquia. Então o povo de Deus tem esse amor pelos santos, porque reconhece que eles viveram a sua vida aqui integralmente, dedicada a Jesus Cristo e é isso que eles querem, esta vida de santidade. O encerramento do festejo foi como uma procissão pelo Centro Histórico de Caxias, onde os fiéis saíram acompanhando a imagem do santo. O festejo é centenário e a cada ano os motivos são ainda maiores para que as famílias se mobilizem e fortaleçam a fé e a espiritualidade. É uma bênção para a gente seguir uma tradição dessa, principalmente o padroeiro dessa igreja. A senhora é devota de São José? A nossa mãe, que já apareceu, sempre foi meu pai, essa tradição de família. Porque todos os anos eu gosto de participar. Porque logo o meu nome é... Você é devoto? É, sou devoto. Muito devoto dele, eu gosto dele. Já estou há um bocado de tempo acompanhando. Meu nome é José, também, por isso José de Valdo virá-lhe. São José, pai adotivo de Jesus.